A incrível escola americana que ensina cães comuns a enxergar pelos donos. É lá que está o deficiente, o visual Beto. Ele acaba de aposentar o cão-guia dele depois de 8 anos aqui no Brasil. O Beto foi aos Estados Unidos conhecer e treinar um novo companheiro de pato-patas. E a nossa equipe acompanhou o encontro, o primeiro encontro dos dois. Essa é a escola Líder Dogs de Rochester, nos Estados Unidos. Líder Dog em português significa cão-guia. E o nome da escola já diz tudo. Uma boa parte dos cachorros que auxiliam deficientes visuais do Brasil veio justamente daqui. Aqui os cães aprendem a enxergar pelos donos. E isso é difícil. Apenas 200 cachorros conseguem ser aprovados a cada ano. Cada cachorro é treinado por cerca de 4 meses. E os deficientes visuais precisam vir até os Estados Unidos para aprender a usar os cães-guias. É isso que aconteceu com o Beto. Ele percorreu uma distância de mais de 8 mil quilômetros para conhecer o novo companheiro. Vamos lá buscar o seu cachorro. O nome dele é Terry. O nome dele é Terry. Macho. É um labrador macho preto. Macho preto. A história do Beto você já viu aqui no Domingo Espetacular. Ele é um locutor de rádio e mora em São Paulo. Além disso, Beto é o dono do labrador Simon. Depois de 8 anos de companhia, Simon precisou se aposentar. Para um cão-guia, esse é o limite de tempo em que ele pode trabalhar. Simon vai continuar a morar com Beto, mas apenas como mascote. A despedida emocionante entre os dois foi quando Beto partiu para os Estados Unidos. É a hora da despedida. É a hora mais emocionante. Um momento de ansiedade. Uma semana depois de se despedir de Simon, Beto está na escola de Rochester. Ele espera o momento de conhecer aquele que será seu novo cão-guia. Recebê-lo com todo carinho, recebê-lo com todo amor. E chegou a hora de conhecer o novo companheiro. Beto e o cachorro Terry se dão bem logo de cara. E já resolvem dar uma voltinha para se conhecer melhor. Esse é o Terry. Já nos seus primeiros passos na primeira etapa de treinamento comigo aqui na Líder Donuts Foundation for the Blind. O futuro dono só chega na etapa final no último mês do treinamento. Terry já conhece os comandos principais. Todos eles em inglês. A relação precisa de muita confiança. Dos dois lados. Por isso, Beto e Terry vão ficar 26 dias em treinamento. Vão comer e dormir juntos. A cama do Beto fica bem ali e a do Terry aqui no cantinho, porque é o quarto dele também, onde ele dorme, onde ele se alimenta e onde ganha carinho especial. Aqui é a simulação da nossa casa, do nosso ambiente. Aqui se estabelece um vínculo mesmo, uma convivência. Terry só pode comer quando o Beto dá a autorização. Ok, Terry. Aqui a gente percebe o domínio, a questão da inteligência, da obediência do cachorro, aquilo que ele mais deseja, que é a comida, mas ele só vai para ela realmente quando a gente dá o comando. A maioria dos cachorros da escola são doados por famílias americanas. E por mais estranho que possa parecer, a escola de Rochester é a melhor opção para um deficiente visual brasileiro que precise de um cão-guia. O motivo é a falta de investimento. Enquanto no Brasil apenas 10 cães são treinados por ano, nesta escola são 200. Moisés é instrutor da fundação que traz deficientes visuais brasileiros para treinar com cães-guias nos Estados Unidos. Ele é do Íris, um instituto sem fins lucrativos que há 15 anos mantém uma parceria com a escola de Rochester. Neste momento, quatro brasileiros estão na escola, o Beto entre eles. E infelizmente, a fila de espera é muito maior. 1.500 deficientes visuais do país aguardam a chance de ter um cão-guia. Bengala faz parte do mundo de cego. Cachorro faz parte da vida de todo mundo. Então ele é um facilitador para você iniciar uma conversa, uma relação com alguém quando está com o cachorro. Beto e Terry acordam todos os dias às 5 da manhã. A rotina inclui café, almoço, jantar, palestras, descanso e treino. Muito treino, muito treino. Para um cão-guia, é fundamental conhecer todos os obstáculos que aparecem nas ruas das cidades. E este é um momento muito importante para a nova dupla, que é o momento de interação, onde eles se conhecem e onde o Terry ensina o Beto a caminhar, por onde ele deve andar. Olha, o cachorro fez uma pausa aqui e observou exatamente a movimentação e fez com que dava para atravessar a rua, pois não vinha nenhum carro. Jorge é um instrutor brasileiro que preparou o Terry por um mês. Ele explica que o treinamento vai continuar no Brasil. Porque o meio ambiente é completamente diferente. Por exemplo, São Paulo é uma cidade completamente diferente daqui, né? Exatamente. E aí as calçadas são esburacadas, muitas vezes não tem a guia rebaixada para você atravessar. A cada etapa, o grau de dificuldade e os obstáculos aumentam. Afinal, Terry tem que enxergar por ele e por Beto. Dar os sinais de alerta e ser desobediente quando necessário. Isso mesmo, desobedecer ao comando de Beto. Nesta simulação é possível entender por que a desobediência pode ser importante. O Beto manda Terry seguir, mas ele para. É que um carro vai passar. O cão reconhece a situação de perigo. Bom dia, Terry. Bom dia. O mesmo treinamento ocorre com Carla, Dina e Daniel. Daniel também está no segundo passeiro. Ele já sentiu na pele uma situação perigosa. Por pouco, muito pouco, não caiu do 12º andar. Foi seu primeiro cão-guia quem o salvou. Quando eu puxei a porta do elevador, a porta abriu e eu falei para ele, vamos, ok, vamos. E ele ficou paradão lá. E você insistiu para ele? E eu insisti três vezes, ele não foi. Aí eu pensei, opa, tem coisa errada aqui. Aí eu pus o meu pé um pouco para frente e senti o vazio. Ou seja, o elevador não estava? Não, não estava. No 12º andar. É, 12º andar. Já para as meninas que pela primeira vez têm o contato com os cães, tudo é novo. A relação, a entrega, a responsabilidade e uma sensação que só elas podem descrever. Eu estou me sentindo livre, né? O primeiro treino que eu tive com o Jorge, eu falei para ele, eu falei, nossa, eu estou me sentindo muito feliz porque eu estou livre. Plena. Totalmente plena. Porque a bengala, ela te limita e o cão guia, ele te liberta novamente. Todo esforço dos cães precisa ser recompensado. Seja com um abraço carinhoso, um biscoitinho ou uma massagem. Olha, durante o treinamento tem pausa também para o relaxamento dos cães. Agora eles recebem uma massagem titote, que antes era feita apenas em cavalos e foi adaptada para os cães. Estou falando baixo para não atrapalhar esse momento. Acompanhar a construção dessa nova relação vai muito além do que os olhos podem captar. É um sentimento único de amor e confiança. Terry e Beto vão formar uma dupla inseparável pelos próximos anos. Foi assim com Simon. Nossas equipes foram visitar o cão guia aposentado na casa de Beto, no Brasil. Dá para ver que ele sente a falta de Beto. Anda meio triste. Os pais do radialista confirmam. Olha, ele está melhorzinho, mas nos primeiros dias foi meio difícil. Ele está muito carente dos meus carinhos. Eu dou os agrados para ele de vez em quando e ele, sabe, brinco com ele, falo com ele. Beto e Terry são cada vez mais amigos. Ontem eu já senti um pouquinho mais dificuldade. Hoje, mais tranquilo. Amanhã será bem melhor. Pensa que ele se esqueceu do Simon. Foram oito anos de contato diário, de rotina com o Simon, né? E você se acostuma com a velocidade, com o estilo. A gente lê o corpo do cão, brincando assim. A gente lê até o pensamento do cão e o cão nosso. Como será a volta para casa? E o encontro entre Simon e Terry? Isso é um assunto para as próximas semanas. A gente lê o corpo do cão e o corpo do cão e o corpo do cão e o corpo do cão.